A arte marcial em Januário está festejando mais uma conquista. Um jovem de 21 anos da cidade acaba de vencer no X-Combat, um dos principais eventos da modalidade. Temos campeão na cidade, Caio Braga, está aqui ao meu lado para falar da sua participação, ao lado do mestre Wellington Durans, o Caio Braga, januarense, é praticante do Umay Thai e participou no último dia 18 agora deste mês de um evento lá em Contagem, perto de Belo Horizonte, um evento que chama X-Combat e ele venceu. É um campeão, está aqui com a medalha, mostrando com muito orgulho para a Januária. O que representa para você entrar nesse esporte e levar o nome da cidade para outros lugares e voltar com essa conquista, Caio? É gratificante, né? Você poder representar uma cidade grande como Januária, na metropolitana lá no BH, em Contagem. E fico muito feliz de ter conseguido ganhar e representar, levar o nome de Januária para outros rumos. Quanto tempo? Como é que você falou assim? Poxa, eu identifiquei meu esporte, essa é a minha modalidade. Eu tenho muito tempo de treino, já tenho um tempo de treino, né? Sempre treinava com o meu mestre, Durans. Esse sonho já tinha desde novo, só que há pouco tempo que eu decidi, juntamente com o Durans, que me aconselhou a competir, né? Entrar nesse mundo de competição. E graças a Deus está indo tudo bem até o momento. Tá certo. Eu acredito que tem sido uma emoção muito grande para você, né? Não que saiu o resultado. O vídeo mostra bem isso. Você chegou quase ajoelhando ali de felicidade. É, foi muito... Fiquei muito feliz, emoção a mil, porque foi uma luta muito dura, foi difícil. O cara era complicado, ele era muito mais alto. Foi difícil, desafio dificílimo, mas graças a Deus consegui conquistar. Claro que o mérito é seu, mas tem pessoas que te ajudaram muito a chegar a esse ponto, né? É, eu tenho que agradecer muito ao mestrão, né? Por ter me treinado, por ter me aconselhado, me acalmado em tudo. Tenho pessoas do meu lado também, minha família, amigos, que sempre me ajudaram. Tenho um personal também, Eric. Eric Santos me ajudou também muito. É, então, quando tem pessoas boas ao nosso lado, a gente consegue bons frutos. O apoio que você recebeu também do comércio para aí também? Sim, eu tive muitos apoiadores de Januária, a Prefeitura de Januária, tem uns empresários que patrocinaram, que sem eles era impossível a gente ir, sem a Prefeitura é impossível a gente ir. Eu queria agradecer a todos pelo apoio. Tem mais evento pela frente e vamos ver mais vezes o Caio Braga aí representando Januária no Maitai? Com certeza, né? A gente vai buscar mais competições e atrás de mais medalhas para trazer para Januária. Ok, Caio, parabéns. Olha, gente, apenas 21 anos. 21 anos, eu agradeço ao Caio pela participação, sucesso para ele aí nos próximos eventos. Agora, o professor, o mestre Durães, me desenha um pouquinho sobre essa conquista do Caio, desse adversário e chegar lá e ele superar. Antes de falar da luta, a gente tem que falar um pouco do treinamento, né? Eu falo com o Caio, o importante não é saber bater, é o tanto quanto ele aguenta apanhar. E nessa estratégica, a gente bateu muito nele, né? Segurou muito a pancada, Caio já chegou a ser nocauteado no treino três vezes, né? Foi criando uma resistência e tudo caminhado por Deus, porque o adversário dele tinha 1,96, né? É muito alto, é da minha altura. Então, chegou lá, o cara acertou uma nele e ele segurou a onda e o cara assustou. Então, na luta lá, Caio teve que ir para cima e o adversário só recuando, evitando combate. E nessa aí, na estratégia que a gente usou e no conhecimento das regras, quem fica no centro do ringue tem a dominância, então aí já ganha o round. Então, nessa divisão aí que teve, a decisão foi uma decisão dividida, porque o lutador dele é muito bom. O que predominou foi essa dominância de ringue. Então, a luta foi nessa parte aí, estratégica mesmo e conhecimento de regras. Isso para a arte marcial, esse ganho do Caio, como do Eric, recentemente também nós falamos, isso é muito bom, porque mostra que tem força, tem potencial e que as pessoas precisam acreditar mais nisso, né, Durante? Sim, a prova, eu quis provar isso tanto para Januário e região, o tanto que somos capazes, né? Com muito trabalho, não é fácil. É igual um edital de concurso público. Se você não estudar, você não vai passar. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte em Januária, tanto no Muay Thai quanto no Jiu-Jitsu. E esse ano, Sociedade Januária e pôr Januarense, nós estivemos em primeiro lugar. Muito bem. Parabéns, Durante, pelo seu trabalho. Caio, também sucesso. Quero aqui enaltecer também o trabalho do Eric Santos também, que foi um grande companheiro nessa caminhada e os apoiadores, a família toda, Januária inteira, torceu por ele e vai continuar torcendo por ele e por outros mais. Viu, o Muay Thai é arte marcial forte na nossa cidade.